O futuro Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, tomará posse logo mais. A cerimônia será restrita a convidados. Quem conta pra gente quem deve participar é a repórter Vanessa Lima, que está em Brasília. Vanessa, bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Edu. A cerimônia de posse vai contar com a participação do presidente Lula, ele que indicou Paulo Gonê ao cargo. Também vai contar com as presenças de ministros do Supremo Tribunal Federal e de parlamentares. A solenidade será no auditório aqui da sede da Procuradoria-Geral da República, logo mais às 10 horas da manhã. Gonê teve o nome aprovado no último dia 13 pelo Senado, quando recebeu 65 votos favoráveis de um total de 81 senadores. Ele permanece no cargo durante dois anos, podendo ser reconduzido por mais dois anos. Entre outras atribuições, o Procurador-Geral fica responsável por propor investigações e denúncias contra autoridades. Mariana, Edu. Obrigada, Vanessa. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela e acompanhar a cobertura de tudo o que acontece em Brasília no r7.com.